Sr. Presidente, queria naturalmente agradecer as considerações do Deputado Pedro Delgado Alves e dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado, se António Costa utiliza a Câmara Municipal de Lisboa com passadeira vermelha para falar dos problemas do país, eu tenho o direito de utilizar a Assembleia da República para expor o que se passa em Lisboa. É exatamente a mesma medida que o Dr. António Costa utiliza em Lisboa. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, para quem me acusou que traga os assuntos de Lisboa, olhe que as suas justificações foram só falar sobre Lisboa. Porque o Partido Socialista era importante que esclarecesse e faz a seguir, espero que na declaração política seguinte o possa fazer, até agora quem teve e terá a oportunidade de explicar a nós todos e aos portugueses é o Partido Socialista, sobretudo o seguinte, reforma do Estado, PS, não está disponível, natalidade, PS, não está disponível, nova fiscalidade, PS, não está disponível, coesão territorial, PS, não está disponível, enriquecimento ilícito, PS, não está disponível, reforma, compromissos orçamentais e tetos máximos da despesa pública, Partido Socialista, não está disponível. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, há só uma pequena correção histórica que eu acho que deve ser feita. Se há taxa de IMI mais baixa no município de Lisboa, se há valor de IRS mais baixo no município de Lisboa, deve-se ao Partido Socialdemocrata e ao CDS-PP, que no mandato anterior o Dr. António Costa não tinha maioria na Assembleia Municipal e teve que negociar, e que o Partido Comunista Português, verdade seja dita, que teve que negociar com estes três partidos para que visse o seu orçamento aprovado e estes partidos obrigaram a que o IMI e o IRS ficasse nestas taxas, Sr. Deputado. Rigor histórico, Sr. Deputado, rigor histórico. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, Eu acho que as taxas em Lisboa e a carga fiscal em Lisboa falam por si. Quem justifica a legitimidade deste tipo de atuação da Câmara Municipal, que decorre de mais de 50% das preferências dos eleitores de Lisboa, provavelmente vão ser aqueles que, tendo em conta o resultado eleitoral das últimas eleições legislativas, entendem que o Partido Socialista deve ficar em silêncio e não participar nos debates importantes nesta cidade, porque foram completamente varridos do mapa eleitoral nacional. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar à próxima...